Eu vejo a luz do seu glória Como uma noite de joão O que me guia aonde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Caio que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro É tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro